Essa é a banda Eu acho super vilagem esse cara É isso Tem que falar, tu já Olha aí É a nova banda aí Mesmo vídeo, mesmo baterista O Willian E Jefferson Santos O menino tem futuro, viu rapaz Só falta a oportunidade Você viu pra Daniel? Esse aqui tá de penetra Quer aparecer também Meu amor E o Willian O Willian É o que eu tenho Não sei Mas não sei É 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal